Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, estou jogando aqui SHOT OF DEAD, não sei muito bem como que é esse jogo, vamos ver como é que é né, em breve, tem uma em breve, tem 3 em breve, não sei o que é, Maximus, 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 vou pegar essa menininha, nome padrão, né, SHOT OF DEAD, vai, start, meu filho, não sei lá, deve ser rápido, não deve demorar esses combates de training, vai saber, como é que você execute um poderoso finalizador. Eu acho que é só isso, só tá bom né, vamos lá, é igual, é o mesmo... Espera aí... Uh, não tem som! Bah, 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 bah! Fazer o som então, bah! Ah! É AMAZING! Ah, não tem que ficar aí... Ah, não tem que ficar aí! vai vai não tem som o jogo não tem fala é a mesma coisa que o outro acho que é o mesmo dono é o mesmo criador ficou bem igual é só botar esse aqui ó vai ser o quê errou não é que nem o outro lá que o bicho me acertar de qualquer jeito porra eu tomei uma facada o maximum first piece memory lobby pro lobby de novo fogo de strike tá humildade tem que o spirit que fala isso aqui meu deus e aí desafio que desafiência não não dá vamos lá para o segundo compensa não tem som só tive que ter som do jogo vamos lá que O que é isso? 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 O que é isso?